Vamos saber que deu o Cláudio agora? Será que ele já tá tomando café? Cláudio Silvério, conta pra gente! Ai, bom dia, Manu! Mais uma vez, tô chegando aqui na casa da Ana Machado, aqui no Garavelo, rapaz, que casa linda! Parabéns pra Ana Machado! Olha o que ela aprontou na chegada do Cláudio Silvério aqui. Aqui, mostra o quadro. Que isso? E a Ana tá aqui. Bom dia pra você, Ana Machado, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Cláudio. E essa surpresa aqui, que quadro é esse? O café não vai surpreender, né, Cláudio? Porque todo mundo faz café, agora a árvore genealógica do Cláudio aí surpreende. Então mostra aqui pra gente. E foi pesquisa, viu? Entrei no Instagram, fui pesquisando, achei a mãe, tava lá Dona Eunice. Aí no pai não tinha, tu não colocou na legenda o nome do seu Baltazar. Aí eu fui nos comentários, fui, cheguei lá, seu Baltazar. Falei, agora fecha a árvore genealógica. Começou com seu Baltazar e Dona Eunice. Isso, café com Cláudio Silvério. Árvore genealógica, seu Baltazar mais Dona Eunice é igual ao Cláudio Silvério. Cláudio Silvério mais doutora Keila Alcântara é igual ao Eric com a Bianca. 31 de março é o nascimento, são 5.3 quilômetros percorridos. Ser linda de audiência é bom, mas ser linda de uma família é surreal. Que isso, dá um abraço aqui. Olha que coisa mais fofa, Manu, que coisa mais linda. Adorei isso aí, ô Cláudio. E cadê sua família? Vem cá. Pra conhecer a dela agora, né? Tá certo. Que que é, Manu? Não, eu adorei ela, só esqueceu de colocar lá que o Cláudio Silvério... O retorno não tá dos melhores, Manu? Deixa eu ir aqui. Olha essa mesa. Que maravilha. Aqui tá o Roberto, que é o marido da Ana. Daqui a pouco vai sair todo mundo no espelho aqui, né? Seu Pedro, como é que tá o senhor? Só achou que eu ia esquecer o nome do senhor, né? O senhor é o padrasto. É. A Bela, que é a Isabela, que é a filhinha da Ana. Enquanto o Carlão tá se posicionando aqui, mostra lá a Isabela também. Coisa mais fofa. Que linda. É linda, a mesa maravilhosa. Tá aqui os produtos da Delicata, do lado da dona Vilma, que é a mamãe da Ana Machado. Deixa eu falar um oi pra senhora aqui. Tu é de onde, bichinho? Oi, bom dia. Bom dia. Você acha que esse sotaque é de onde? Só em falar. Eu acho que esse sotaque não é daqui de Goiânia, não. De Goiás, não. Eu ia apresentar assim. Bom dia, Manu. Linda, maravilhosa. Todos os dias eu acompanho o seu programa. Você acha que eu sou de onde? Bahia. Eu acho que tu é do Nordeste, Caba da Peste. Tu é baiana? Eu sou baiana. Caba da Peste é lá no Pernambuco, mas eu sou baiana. Ô, coisa boa. É manhinha. E quantos anos tem a Manu? Quantos anos fez a Manu? Manu, segundo o Claudio Silvério, ontem, disse que ela tem 26 anos. Tá muito linda e maravilhosa. 26 anos. Tá novinha, rapaz. Senta aqui, Ana. Vamos conversar, então. Olha aqui. Olha, rapaz, essa mesa. Que mesa farta. Tem aqui um mamão que é Manu Gó. Vou levar mamão pra você hoje, viu, Manu? Você gosta de mamão, Manu? Eu gosto. Pode trazer. Pode trazer. Tudo. Gosto de tudo. Tá certo. Ó, Ana, me fala um pouco da sua família, de você e desse carinho que você tem pela Record TV Goiás. Primeiramente, é um prazer receber você aqui em nossa casa. A gente se sente realmente lisonjeado, já acompanha aí já há tempos. Sobre o esporte, né? Goiás contra Vila Nova. Ih, tem briga aqui. Isso aí, as músicas tudo, viu? Vai pra cima dele, tigrão de torcida organizada mesmo. Ai, gente, olha só. Você é advogado e digital influência. Isso mesmo. Cadê? Passa o seu Instagram aí já pro pessoal e te começando a seguir aí, ó. Eu falo que na palma de minha mão tem toda 44. A pessoa quer comprar lá, o seu tem tudo, Claudio. A partir de 5 reais eu conheço 44 toda. Ana Machado, oficial. Biquíni, esse negócio. A Keylinha tá querendo gastar nos biquínis. Keylinha mais bianquinha. 15 reais. 15 conto? 15 reais. Não, mas aí você vai usar uma vez só esse biquíni. Não, menina, é de qualidade. Joga na máquina, pode triturar e sai do mesmo jeito. Eu uso, ó. Manu, olha isso, mano. Biquíni de 15 conto. A Keylinha tava... Eu achava que ia ficar uns 400 reais um biquíni pra ela e a bianquinha. Ainda faço assessoria de graça, ainda vai junto comigo comprar. Olha, gente, ela é demais. Eu tô gostando desse café da manhã hoje. Esse negócio eu vou economizar. Ô, Bé, e ela é no 220 assim o tempo todo? Tempo todo 220, mas depois das 7 horas da noite ela dá uma descelerada. Fica mais calmo. E ela tá te vestindo também agora? Então você tava falando aqui que agora tá usando é gola polo, calça jeans. Você tá um jovem. Sim, eu gosto de vestir igual você, né? Sempre copiei o seu estilo de vestir, né? Mas agora eu tô mais social agora, mais no social. Rapaz, eu tô me achando aqui, viu? Ô, Manu, tô me achando aqui. Gente, alguém... Fui pego de surpresa também. O senhor caiu de gaiato no navio. O senhor caiu de gaiato no navio. A Isabela só fica rindo ali, correu mais ali. Tá matando aula pra tomar café com a gente aqui hoje. Dançarinha no Tik Tok? Faz um dancinho pra gente no Tik Tok aí. Levanta aí, levanta aí, Isabela. Faz um dancinho aí. Levanta, Isabela. Você é uma digital influência. A sua mãe vai cantar e você vai dançar. Qual que é a música? Desenrola e bate e joga de ladinho. Desenrola, bate e joga de ladinho. Que linda! Agora eu quero saber o seguinte, tem café? Tem café com açúcar? Pode faltar tudo na casa, Claudio. Mesmo café com açúcar. De amargo basta a cara de um povo que tem por aí, Claudio. O café tem que ser doce. Então põe um golinho desse café pra nós aqui, por favor. Olha, pra ele tem que ter açúcar, viu, gente? Tem que ter açúcar. Tem que ter açúcar. Deixa eu ver. Vai, vai a nossa vida. Eu gosto de café, Manu. Eu sei, eu sei disso. A nossa vida, vai. É homenagem o quê? Primeiro lugar da Recó, porque a Recó é disparada. Liderança de audiência. Eu procurei a Félia em primeiro lugar, não tinha mais. É homenagem, primeiro lugar da Recó, viu? E é isso, rapaz. Adorei! Anda Machado, muito obrigado e tal, pelo carinho de todos vocês, de toda a família. É muito bom ser recebido assim. Então, aquele quadro ali que você fez, uma sacada genial. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Obrigada. Eu sou fruto muito do livro Como Fazer Amigos e Influência a Pessoas. E nele ensina a palavra mais doce que a pessoa pode ouvir é o próprio nome. E o assunto que a pessoa mais gosta é sobre a própria vida dela. Então, nada mais útil e agradável que falar do Claudio Silvério no café com o Claudio Silvério. Tá vendo? Cadê, gente? Vamos fazer um brinde aí. Já desmontou ele ali no começo. Ou suco, quem quiser suco. Seu Pedro, reais, seu Pedro. Reais. Se você quer mandar um abraço pro Lolo, pode mandar, ué. Ô, Lolo, eu era seu fã, fiquei mais ainda. Depois que eu te vi na 44, a recepção que você fez lá por nós lá. Que gracinha. Cobre uma visita sua aqui, viu? Deixa eu te perguntar um negócio aqui agora. Manu, a gente sempre tem uma dúvida se o Lolo tá com uns empreendimentos ali na 44, não é? Eu acho que o Lolo tem uns empreendimentos ali. Será? O Lolo tem loja lá na 44, lá? Eu não tenho esse conhecimento que tem loja e empresa na 44, não. Tem não, tem não. Eu acredito que ele tem, né, amor? Ele é influencer. Ele é influencer. Ana, conta pra nós aqui. O Lolo, ele tá comandando ali na 44, ele tem shopping lá que é dele, ele tem loja. Como é que tá o Lolo? Fala aqui. Ele é digital influencer, né? Ele tem um poder muito grande de influencer e hoje ele é embaixador, inclusive, de shoppings lá da região da 44. Pronto. E eu falo que ele representa muito a nossa turma. Ele briga pela 44, ele defende, ele protege, ele veste a camisa da 44. Adorei. Ele virou embaixador mesmo, ligado à área do telejornalismo, é o nosso maior representante, porta-voz. Ele peita que, enfim, é, semana ele fez um vídeo lá, ousado, com autoridade. Tá aí a resposta pra você, Cláudio. Os órgãos, não é qualquer um que tem coragem, não. Tem que ser ousado, viu? É, rapaz, então, é o embaixador da 44, Lóris Ferreira. Ô, Manu. Um brinde, vai. Então, gente, é pra gente se despedir. Um brinde, então. A gente encerra o café do Cláudio ali com esse brinde dessa família queridíssima. Um brinde com o café. Olha lá, ó, adorei. A gente não colocou. A gente não colocou.